Você tem certeza? Tem certeza que não quer mais? Não, muito obrigado. Estava uma delícia, Manoela. É, delicioso. É que a Manoela tem umas mãos privilegiadas, né? Desde que a minha avó morreu, eu não comia tão bem. Ah, que bom, filho. E vai ter espaço para sobremesa? Sempre tem espaço. Bom, então eu também vou querer uma sobremesa, Manoela. Eu já vou trazer. Obrigada. Renata! É o Augusto. Será que não ficou claro que eu não quero você na minha fazenda? Fique bem claro que eu também não estou feliz de estar aqui. Mas preciso falar com ela. Preciso saber onde está o rapaz. Ele está aqui. Fica calmo. Posso falar com ele? Eu não quero mais falar com você. Mas com certeza você veio para isso. É, só que eu não estou mais interessado nisso. Foi um erro eu vir aqui te conhecer. Se você não queria que eu nascesse, então agora mesmo que não vai querer saber de mim. Como assim o Augusto não queria que você nascesse? A minha avó me disse que esse senhor deu dinheiro para minha mãe para que ela se livrasse de mim. Por favor. E para que eu sumisse da vida dele para sempre. Isso é mentira. Não posso ter feito isso se não sabia da sua existência até agora. A minha avó não tinha por que mentir. A minha mãe não concordou com o que você queria. Ela sim queria que eu nascesse. O que você tem a dizer sobre isso? A mãe da Hortência não podia nem me ver. Por isso ela fez o que fez. Ela queria outra vida para a filha, mas quando a Hortência se apaixonou por mim, ela não suportou. Perdão, peraí. Por que ela não gostava de você? Porque naquela época eu estava pensando em vir morar aqui, na fazenda. E ela não suportava a ideia de ter a filha morando tão longe dela. Ou vai me dizer que a sua avó não passou a vida sempre controlando a sua mãe? Olha só, me dá o telefone da Hortência e vamos resolver tudo isso de uma vez por todas. Você não vai ligar para a minha mãe. Ela já sofreu muito por sua causa e você não vai fazer ela sofrer mais. Faz muitos anos que ela te apagou da vida dela. Disse ainda você me dá. Vem aqui reclamar coisas que eu não fiz. Eu quero resolver tudo e você não deixa. Diz que sua avó está morta e que sua mãe não quer viver. Era eu que tinha interesse em te conhecer. Elas não queriam mais saber de você. E se não está interessado, então por que veio me procurar? Não, peraí, peraí, peraí. Vamos nos acalmar, por favor. Ele te fez uma pergunta, Durant. A Renata me fez reconsiderar. Para mim está muito claro, mas se o Aníbal veio aqui na minha fazenda, o mínimo que posso fazer é escutá-lo e esclarecer as coisas, de acordo com o que eu vi. Aníbal, nisso ele tem razão. Sempre existem dois pontos de vista. Você devia escutar o do Augusto. Por favor, vamos nos sentar para ver se a gente esclarece isso. Senta aí, Augusto, por favor. Vem. Bom, está de acordo ou não está de acordo, rapaz? O meu nome é Aníbal, não é rapaz. E eu não quero te escutar e nem falar nada com você. Então está bem, agora o intransigente é você. Eu não posso fazer mais nada. Tá, tudo bem. Olha, se você não está interessado em falar com quem diz que é seu pai e você não está interessado em falar com a pessoa que diz que é seu filho, por favor, se retira da minha fazenda. Não, não, Aníbal, pensa, é uma boa oportunidade para falar com ele. Agora não. Eu não quero falar com ele. Bom, então, Augusto, o Aníbal vai ficar aqui com a gente, ele vai ser nosso hóspede. Então, o que você acha de amanhã quando vocês estiverem mais calmos? Não sei, vocês se verem, conversarem. Pode ser? Eu acho bom. Se o Aníbal mudar de ideia, já sabe onde me encontrar. eu vou com a consciência tranquila. Com licença. Fica com a consciência tranquila quando agride dessa maneira alguém que diz ser seu filho. É sério. Quando a minha moto ficar pronta, eu vou embora daqui. Não quero causar mais problemas. Não, não se preocupe. A única pessoa que me causa problema é o Augusto. Jerônimo. Tá bom, tá bom. Não vou mais falar mal desse cara, tá? Me desculpa, por favor, tá? O que você acha de eu te levar para o seu quarto? Você relaxa, pensa, decide tranquilamente o que quer fazer antes de ir embora daqui da nossa fazenda. Obrigado. Muito obrigado. Aos dois pelo que estão fazendo por mim. Posso ajudar você? Obrigado. Vamos. Se precisar de alguma coisa, não grita. Por favor. Eu tô bem pertinho, tá? Descansa, tá? Renata. De verdade, muito obrigado. Imagina, de nada. Descansa. Que me tome como sou. Que me tome como sou. Porque eu me amo como sou. Sendo lo que sou. Eu não sou lo que sou.